Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database e na verdade um corte porque na live de ontem na Gamescom, na pré-abertura da Gamescom, que é a Opening Night Live, depois que acabou a transmissão da Opening Night Live, a gente fez uma análise barra react, que é uma coisa que a galera gosta muito, do gameplay de Silent Hill 2 Remake. Por quê? Eu tinha feito a análise do trailer, do story trailer, do Silent Hill, ó, eu ia falar Resident Evil, do Silent Hill 2 Remake também, né gente? É tanto remake de Resident Evil que a gente até se confunde, do Silent Hill 2 Remake. E aí tinha esse gameplay, porque vários canais tiveram acesso a fazer um hands-on, puderam jogar o começo do jogo ali e tudo mais, e como era muito conteúdo, eu peguei um conteúdo específico pra poder dar uma olhada em como ficou o gameplay do Silent Hill 2 Remake. Já adianto que eu gostei muito! E agora vocês vão conferir aqui como um vídeo separado, porque gente, live de evento fica geralmente muito grande, né? Então tô colocando aqui separado pra vocês só esse trechinho da análise do gameplay de Silent Hill 2 Remake, dos hands-ons que alguns veículos tiveram acesso, tá bom? Talvez a qualidade não esteja tão boa, porque como é uma gravação de uma live que já cai um pouco a qualidade, então eu peço que vocês considerem isso na hora de conferir como ficou a nossa análise, né? O nosso react, tá? Porque a qualidade da live geralmente ela cai um pouco, e como é uma gravação de uma live, tende a cair um pouco mais, então eu peço que vocês levem isso em consideração. Mas espero que vocês gostem do conteúdo que é sempre feito com muito amor, e eu tô muito ansiosa pelo remake de Silent Hill 2, eu tô muito ansiosa pra jogar, e agora eu tenho um grande anúncio pra fazer pra vocês, finalmente eu posso falar. Teremos live muito especial de Silent Hill 2 Remake aqui no canal, sabe por quê? Porque agora eu sou uma parceira oficial da nuvem, e é a nuvem que tá proporcionando pra que a gente tenha Silent Hill 2 Remake no lançamento aqui no canal, e também vai ter coisa pra vocês, tá? Então assim, eu não perderia as próximas lives de Silent Hill aqui do canal, porque serão patrocinadas pela nuvem, e vai ter muita coisa legal pra vocês também. Então assim, sorteio de aqui, sorteio de um joguinho aqui, um joguinho ali, tá? Então, se eu fosse vocês, eu não perderia. E agora, você também pode comprar produtos na nuvem no meu link de parceira, de afiliada. Eu vou deixar o link na descrição, o primeiro link aí pra vocês, tá? Que mesmo sendo uma parceira, eu ainda ganho também comissão por todas as vendas que eu faço a partir do meu link. Ou seja, você não tá pagando nada a mais pelo seu produto lá na nuvem, inclusive eles fazem promoções, gente, direto. Tem até um programa de fidelidade lá, que conforme você vai comprando coisas, você vai ganhando umas moedinhas, que são os drops. E você pode depois trocar esses drops também por jogos, tá? Então, você vai acumulando ali, depois você tem um dinheirinho, você pode comprar um jogo, por exemplo, com esse dinheirinho que você junta, a partir das compras que você faz na plataforma. Então, vai ser uma forma de ajudar o canal, de se ajudar, e você não paga nada a mais por isso. Pelo contrário, você vai pagar a menos, porque a nuvem vive fazendo promoções incríveis. E não só isso também, mas a nuvem, ela vende gift card de Playstation, de Xbox, de Nintendo, de Google. Se você quiser virar membro do canal, agora você pode comprar lá um card de 30 reais, por exemplo, e ser membro do canal por 10 meses. Olha só que coisa, eu sempre falo isso pra vocês, né? Então, você pode comprar gift card de outras coisas também, além dos jogos de PC. Porque, totalmente legalizado, gente, a loja da nuvem é muito séria, é um lugar, realmente, que eles investem muito ali pra trazer o melhor, tudo de forma oficial, tudo bonitinho, tudo legal. Então, pra mim, é uma honra poder contar com a nuvem como nova parceira aqui do Database. Já vou chamar de Mamãe Nuvem. É isso, Mamãe Nuvem é sobre. Tá, já falei muito, gente, desculpa, mas é porque eu fiquei tão feliz. E eu espero que vocês tenham ficado felizes também, porque eu espero trazer coisas boas pra vocês também, a partir dessa parceria. Então, sem mais delongas, porque eu já me alonguei demais. Fiquem aí com esse corte da nossa react barra análise do gameplay dos hands-on de Silent Hill 2 Remake. Vamos assistir aqui, gente, ó, 27 minutos, vamos assistir, e vamos lá, vamos ver como é que tá aí esse gameplay de Silent Hill 2 Remake. Eu vi o comecinho só, e vamos ver. E eu achei que tá bem, tá bem fiel, cara. Eles tão bem um por um, assim, bem um por um. Então, vamos lá. Um por um, um pra um, né, aí vai de cada um. Um por um, um pra um, vai de cada um. Eu não coloquei em 4K, não, gente, porque não vai adiantar nada eu colocar em 4K pra vocês, tá? Um por um, né, aí vai de cada um. O WF falou, o Microsoft mandando sua IP exclusiva em Indiana Jones pro PlayStation, e PlayStation fazendo Silent Hill 2 Remake exclusivo, mas é temporário. É exclusivo temporário. Você poderia estar mesmo nessa cidade, Mary? Ai, tá bem bonito, gente. Gente, pelo amor de Deus, como é que alguém fala que esse jogo tá feio? Não dá, cara. Não consigo, gente, acreditar que as pessoas estão falando isso a sério. Meu Deus. Ai, cara. É o monólogo, né, do Silent Hill 2 clássico. Gente, mal acabada sou eu. Olha isso. Pelo amor de Deus, Gustavo, mal acabada sou eu, o jogo tá lindo. Pelo amor de Deus, Gustavo, mal acabada sou eu, o jogo tá feio, mas é o mesmo diálogo do começo, cara. Ah, essa trilha é maravilhosa, cara. Ah, essa trilha é maravilhosa, cara. Ai, gente, é só a trilha já, tá uma merda, arrepios pelo até de lugar que você não sabia que você tinha pelo. Esse é o Leon sem o preparo do Batman, né, Vinícius? Exatamente. É o Leon que... As habilidades dele... Ele tem ótimas habilidades com travesseiro, só vou dizer isso. A habilidade especial dele é o travesseiro. Só isso. É, olha, Paula, a ressaca dele é de outra coisa. A ressaca do James é de outra coisa. Mas não daremos spoilers. Não direi nada, mas haverá sinais na minha cara, né? Haverá sinais. É, Rafael, depois que você usa um travesseiro, você fica meio travado mesmo, né? Seus músculos ficam como, né? Ó, ó, tudo tenso. Nossa, a névoa tá bem legal, cara. Essa névoa tá bem legal. Eu acho, Asge, eu acho que o Yamaoka, ele é como se fosse um Hans Zimmer dos games, né, cara? Um John Williams, né? Ele é muito foda. Ele é muito foda. Pablo, existe essa discussão. O James é uma pessoa ruim ou não? Eu acho que quando a gente jogar... Eu não quero ficar falando agora. A gente falou durante o nosso gameplay do Silent Hill 2 Clássico, que tá aqui no canal. Mas eu não quero dar spoiler, sabe? Mas é uma discussão que vai se perdurar aí por um tempo. De novo. Deixa eu ver se fica pesado se eu colocar em 4K. Tá em 2K, deixa eu colocar em 4K. Calma. Vai, vamos ver. Tomara que não trave, vamos ver. Obrigada, Reski. Obrigada por se tornar membro do canal. E na família, filho. Ai, gente, eu amo o mapa de Silent Hill, cara. Como eu amo, cara. Como eu amo, 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 amo. Os melhores mapas. É tipo a discussão se o Joel é ruim ou não, Kim. Mas eu acho que é mais... É. Eu acho que o Joel, a gente... A gente tem mais carinho, sabe? Mas enfim. Em outubro... Outubro vem aí e a gente vai conversar sobre isso. Barnillis. É, vamos deixar essa discussão. Ou então, quem quiser, não liga pra ver spoiler, né? Se você não liga pra ver spoiler e você quiser ver lá no nosso gameplay do Silent Hill 2 original, deixa pra discutir lá, pra gente evitar spoiler aqui no chat, tá? Ó, se você está vendo isso, fuja. Este lugar não é o que parece. Às vezes, você só tem que olhar... Para trás. Cara, esse bicho é um inferno, né? Cara, olha essa névoa, cara. Tá muito legal. Nossa, eu não consigo ver nada lá na frente, cara. Isso é muito da hora. Cara, esse bichinho é um saco, mano. Cara, esse bichinho é um saco, mano. Ai, Konami, como eu queria um remake do 1. O 1 é meu favorito. A moeda do Barnillis. Deve ter um monte de embargo, de coisas que não pode mostrar, né? E tal. Barilhinho do rádio. Ah, podia fazer o barulho mais certinho. Tu, 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 pegando os itens, né? O barulhinho era bem clássico também. O VS falou, ó. Tô sentindo que a Konami vai transformar a Bloober na nova Team Silent. Cara, se eles fizerem por merecer, tem que fazer mesmo, cara. Nossa, a tela fica toda suja, ó lá. Lembrei do Revelations 2, né? Quando, tipo, o bicho... Rubem tá na sua cara que a tela fica toda manchada. Nossa, ele tá todo sujo também, ó lá. Ele fica todo sujo. Parece que até a cara dele tá suja ali. Ó lá, a cara dele tá com sangue aqui, assim. Ó, é puzzle novo isso aí, cara. Isso aí é puzzle novo, tá? Que até foi uma coisa que eu comentei com o Teteus. A gente viu até essa partezinha aí, na hora que ele pegou o vinil. Eu comentei com o Teteus. Eu falei, eu acho que os puzzles vão tá mais simples nesse remake. Porque puzzle de Silent Hill costuma ser bem complexo, né? O zelador veio no outro dia, bêbado e em prantos. Tinha metade do vinil com ele. Ficava gritando, temos que consertar isso de alguma forma. Eu estava disposto a fazer isso só pra ele calar a boca. Então, levantei pra pegar a cola na gaveta, no armário. E então percebi que ele só tinha uma metade. Então ele percebeu que só tinha uma metade. Então ele fugiu. Não posso fazer muita coisa com o disco. Talvez perguntar perto do Niles, na próxima vez que você estiver lá. Pode ser um dos discos deles. É, eu acho que vão ser puzzles mais simplificados também. Porque os puzzles de Silent Hill são mais complexos que alguns até mais que Resident Evil, né? Só que hoje a galera já não tem mais a mesma paciência, né? Hoje a galera quer... Gráfico bonito. Puzzle difícil já, tipo, a galera já... Tipo, as pessoas não tem mais a mesma paciência, né? Então... A porta que... O quê? Desperta na escuridão... Abre na esc... Ai, não consegui ler. Deixa eu voltar. Quero ler! Quero ler! A porta que desperta... Que desperta a escuridão... Abrindo para pesadelos. Será que vai ter dificuldade dos puzzles, Vess? Até o negócio do save eles fizeram igualzinho. Havia um buraco aqui e ele se foi agora. Isso aqui tem no original também, né? Olha lá. Tinha um buraco aqui. Ele se foi agora. Tipo, não tem mais. Tinha um buraco aqui e não tem mais. Tinha um buraco aqui e não tem mais. Nossa, vai ter escolha de dificuldade do puzzle? Que maravilha! Sem sinalização, sem dica, sem nada. Inclusive, é uma coisa que eu estava reparando também. Que o... Não tem nada na tela, né? Não tem HUD. Não tem objetivo. Vá para o bar Neely, sabe? Tipo, ele está bem cru assim, cara. Como eu gosto, inclusive. Eu acho bem legal. É que a gente fica mal acostumado, né, gente? Com sinalização na tela, sabe? Mas eu gostei que está bem limpa a tela, sabe? Não, não quero ver como é que resolve o puzzle, não. Um mais um é... Lembrei do menininho. Dois menos um é... Trinta e oito. Trinta e oito. Trinta e oito. Trinta e oito. Ai, gente, eu estou gostando muito da atmosfera, cara. Ai, WF não falaram nada de demo ainda. Não sei se vai ter demo, não. Talvez um benchmark, né? Para a versão de PC. Porque, porra, PC está caro para cacete, né? É que a Sony botou dinheiro, né? Então eles querem que venda mais no PS5 do que no PC, né? Para recuperar o investimento, né? Então... Ué, James, você não gosta tanto de um chá de... Está aí chorando agora? Está afastando agora? Você não queria tanto? Não deu para ver ali, mas a lanterna estava em uma roupa da Mary. Chate que... Olha lá. Está na roupa da Mary ali, ó. Enfim, hipocrisia, né, James? Enfim, hipocrisia. Turu! Tem o barulho, mas está bem mais discretinho. Ah, dá para usar fora do inventário. Ah, gente, eu sou uma pessoa que eu gosto de inventário, tá? Preciso dizer para vocês que eu gosto de um inventário. Meu reflexo de... Meu traço de... Biohazardiana. Eu adoro um inventário que para o tempo, sabe? Essas coisas. Meu Paulo falou... A Moni reage aos personagens como se fossem gente. Fofoca nível hard de quem pega a mágoa alheia. É meu gentim. Nossa, o barulho, o clima está muito legal, cara. Ih, lá vem. Lá vem a peste. Criança filha de umas puta. Ah, eu gosto também, Kim. Eu gosto de um inventário que para o tempo. Ah, não é real. Silent Hill também não é, sabe? A realidade já é tão dura. Deixa a gente pausar com o inventário. Parar o tempo. Será que é o vestido de casamento da Mary? Olha aí o The Last of Us Database. É o Nando que está aí? Gente, sigam o nosso canal The Last of Us Database. Coloca exclamação TELOU. E se inscreve lá. Que logo, logo vem conteúdo novo lá, hein? Esse dia saiu o vídeo comigo lá, hein? Falando de teoria. E o Silent Hill Database quando? Quando? 2025. Vou fazer aquele... As empresas tudo, 2025. As empresas de game estão tudo jogando para 2025 as coisas e não dando data. Então... Handgun. Mas eu gosto das armas melee também de Silent Hill 2. São muito boas. Inclusive ajuda muito a poupar munição, né? Porque combate nunca foi um forte em Silent Hill. Então usar o melee sempre foi uma boa tática para guardar munição para a bós, né? O Silent Hill me arma a favorita a picareta, né? Então... Nossa. É, eu acho que é escassa... É, ela vai ser escassa, né? No clássico também é, né? Nossa. Cara, tá bem... Tá bem um pra um mesmo, né? Tá igualzinho. Tá igualzinho o clássico. Tá igualzinho o clássico. gente, mas depois eu vou postar o link original e tudo, eu vou, depois eu deixo o link do vídeo original, tá, para vocês, não tem ninguém, não tem ninguém, ah, eu adoro, gente, ele escrevendo no mapa, eles escrevendo, eles escrevendo no mapa em tempo real, é tão maravilhoso, eu amo o mapa de Silent Hill, que fica todo rabiscadinho, ai, é muito bom, são detalhes, né, gente, detalhes tão pequenos de nós dois, detalhes tão pequenos de Silent Hill 2, Toma essa chave de buu, tem que poupar munição, James, tá gastando muita munição, é o jornalista, né, que eu acho que deve ser o gameplay dele, né, que ele gravou, Você usaria uma seringa dessa? Virilhado no queixo, né, Paulo? Olha, ele deu uma esquivada ali para trás, você jogou para trás ali, está ficando esperto esse James, né, muito espertinho esse James, para o meu gosto, né, Muito espertinho ele, né, Nossa! Nossa! Você viu por onde saiu, né, gente? Vocês viram por onde saiu o líquido, né? Cara, são essas sutilezas, são essas sutilezas, entendeu, era o chá, exatamente, Rafael, são essas pequenas sutilezas, gente, Eu passei, peraí, era para eu mostrar o negócio ali, ok, É, não, não, não quer voltar não, Ó, 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 sem querer apertei para frente, ó lá, ó, ó, Vocês vão lembrar disso no final do Silent Hill 2, Ah, tá, achei que era Debussy, Tchau, 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 tchau O Silent Hill te faz passar por cada situação. Nossa, a mão dele cheia de bosta, mano. Meu Deus do céu, só aumentou um monte, né, como diz a história. Ele adora, né, colocar a mão num buraco, né, Fabiano? Pois é. Ele gosta muito. Olha, pelo jeito, destruir parede vai ser uma constante aí. Já é a segunda parede que eu vejo ele quebrando. Eles devem ter jogado a... Toda a parte dos apartamentos, né? Lá vem ele. Nossa, lá vem ele. Vai, vai, confia, vai dar muito certo. Pegou um tétano. Não é punição suficiente, né? Tá parecendo eu errando todos os tiros. Ah, eu jogando vai ser assim. Vocês que lutem. Vocês que tenham paciência. Vai ser assim. Agora. Vai ser assim. Vamos lá. Vai! Nossa, já está no bico do corvo Deu meu horário, deu minha hora É isso aí, gente Esse foi o gameplay do Silent Hill 2 Remake Da VGC Porque eles tiveram acesso a jogar Por 3 horas O Silent Hill 2 Remake E também Eu lancei aqui no canal A análise, análise não, né A reação e opinião sobre o trailer O story trailer Do Silent Hill 2 Remake também Então depois vocês assistam O Thomas falou que ele foi pro bingo Ele foi pro bingo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau